Na Brazilian Storm, certamente você já ouviu falar. Gabriel Medina, Mineirinho e os outros brasileiros que brilham na divisão de elite do surf mundial. Mas e a Tramanda Storm, você conhece? Então hoje você vai conhecer a garotada de Tramandaí, no litoral do Rio Grande do Sul, que enfrenta muitas dificuldades para fazer sucesso no surf nacional. Dá uma olhada nessa turma aí, surfistas cheios de estilo. Mas essa galera não apenas tira a onda, como também pega a onda com muita categoria. E eles têm mais em comum do que se imagina. Sonham seguir o mesmo caminho de Gabriel Medina, Mineirinho e companhia. Querem brilhar no surf, quebrando barreiras econômicas e sociais. O Hernani, por exemplo, começou com 4 anos com uma prancha que a mãe dele ganhou dos patrões. Minha mãe é doméstica, empregada doméstica, daí ela trabalhava numa casa. E daí os patrões, os antigos patrões dela deram uma prancha de bodyboard, que é a modalidade de surfar deitado. Ela levou pra casa e daí assim eu comecei a surfar. Hoje o garoto tem 16 anos, é o segundo no ranking gaúcho e participa de competições fora do estado. Uma história que se repete. Todos vêm de famílias humildes, buscam no esporte uma maneira de crescer. E vêem isso se tornar possível através do apoio de empresas de Tramandaí, uma cidade no litoral do Rio Grande do Sul. A praia é carinhosamente chamada de Tramanda pelos frequentadores. Por isso, o apelido da turma, Tramanda Storm. Mais do que uma fábrica de pranchas, essa se tornou uma fábrica de sonhos. Essa empresa aqui foi a primeira a patrocinar a chamada Tramanda Storm. Hoje são 12 atletas patrocinados por essa empresa. E olha, o projeto deles é ambicioso. Estamos negociando aí uma viagem em maio pro Peru, onde vamos tentar levar umas 8 pessoas da nossa equipe pra ver o que a gente vai conseguir tirar de imagens. Tiago auxilia 12 atletas com material esportivo, concertos e na busca por outros patrocínios. Até porque, se faz ideia de qual o preço médio de uma prancha? A prancha boa hoje, em média, é de R$ 1.700,00 a R$ 2.400,00. Depende da marca, né? E, gente, a tradução de Storm é tempestade, né? Pois então, a Tramanda Storm tem que ter força pra enfrentar o frio e a condição do mar, que não é das melhores. Pra se aprimorar mesmo, eles precisam fazer viagens e, como custa caro, dão um jeitinho bem brasileiro. Eu fiquei sabendo que muitos de vocês aí já limparam o quarto, já fizeram um monte de coisa pra poder ficar. Como é que é que tu já fez pra poder isso? Uma vez a gente foi pro Rosa até e daí a gente não tinha dinheiro pra ficar lá, né? A gente foi lá no cara e falou que a gente limpava a pousada e tal. Daí a gente acabou limpando a pousada e ficamos lá, deixa a gente ficar lá dentro de um dia. Pra poder passar treinando. É, pra poder surfar, daí. Bonito demais também é o apoio dado pelas famílias. A dona Marinês relutou até deixar o filho Vinícius começar a surfar. Tinha medo, mas depois que viu o garoto conquistar todos esses troféus em apenas um ano, decidiu fazer de tudo pra ajudar. Carinho que contagia e emociona até mesmo os amigos. Ele é muito batalhador. Eu quero que ele consiga um patrocínio também pra ajudar a mãe dele. Porque ela também batalha. Criar três guris não é fácil, né? Como é que fica o coração de mãe? É um orgulho, né? Que Deus ajude que vai em frente cada vez mais. Dedicação. Vontade. Superação. Nisso, essa garotada já mostrou que é craque. E eles estão dispostos a muito mais. Pra quem sabe dar continuidade a essa geração talentosa do Brasil. Que já ganhou o mundo. Boa sorte, garotada.